Dando sequência, agora você confere que jovens que já completaram 15 anos podem tirar o título de eleitor. A reportagem é da nossa queridíssima Dandara Morim. A partir dos 15 anos, os jovens já podem solicitar o título de eleitor. Essa é uma decisão desde 2021 do Tribunal Superior Eleitoral. Porém, a idade para efetivamente participar da votação é a partir dos 16 anos. A solicitação pode ser online, através do auto-atendimento do eleitor. No sistema online, título NET. Ao acessar o sistema, o jovem deve selecionar a opção Não Tenho, na aba Título de Eleitor, e preencher todos os campos indicados com dados pessoais, como nome completo, e-mail, número do registro, geral RG e local de nascimento. Além dessas informações, é preciso anexar fotos ao requerimento para a comprovação da identidade. Por fim, juntar com o comprovante de residência. Homens até 18 anos estão dispensados de enviar o comprovante de quitação com o serviço militar. Contudo, torna-se obrigatório para os eleitores do sexo masculino a partir dos 18 anos. Ainda há a opção de ir até o cartório eleitoral do município de forma presencial. Esse alistamento deve ser feito no mês de maio, no ano da eleição. Ou seja, em 2024, começa esse alistamento presencial no cartório eleitoral. Ano que vem, as eleições serão municipais, para prefeitos e vereadores. Cerca de 5.550 municípios irão participar dessa corrida eleitoral. Depois de todo esse procedimento, online ou presencial, o jovem pode acessar o título através do aplicativo e-título e lá ter as demais informações sobre a votação. E assim, e votar em 2024 ou a depender da idade nas eleições seguintes. Aqui, Dandara, obrigado pelas informações. Só esta... Aqui, Dandara, obrigado. Obrigado.